Mais de um mês sozinho o trem tá feio pra mim Tá tudo mudado, nunca foi assim Eu já não sei mais o que aconteceu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Liguei pro meu ex e ele disse não Até o vizinho que ficava no portão Desapareceu a minha única opção Meu Deus, meu Deus, meu Deus Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu sumo Peguei o carro e saí por aí E hoje em diante foi que eu resolvi Segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum tum tum, fui pra balada O tum tum tum, rolou até de madrugada Resolvi seguir meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum tum tum, fui pra balada O tum tum tum, rolou até de madrugada Como fazia tum tum, fui pra balada O tum tum tum, rolou até de madrugada Passou da hora de tomar meu rumo Tô tão cansada, é hoje que eu sumo Peguei o carro e saí por aí E hoje em diante foi que eu resolvi Segui meu coração Ouvi só a voz dele e não dá mais bola pra ração Como fazia tum tum tum, fui pra balada O tum tum tum, rolou até de madrugada Como fazia tum tum, rolou até de madrugada Como fazia tum tum, fui pra balada O tum tum tum, rolou até de madrugada Como fazia tum tum, rolou até de madrugada Como fazia tum tum, rolou até de madrugada O tum tum tum, rolou até de madrugada Como fazia tum tum, rolou até de madrugada Vamos fazer a tutudum, fui pra balada O tutudum rolou até de madrugada Vamos fazer a tutudum, fui pra balada